Música Senhor, seu nome adorarei Só nasceu de um novo dia Eu amo a ti uma nova canção E seja o que for ou o que estiver à frente Eu cantarei até o anoitecer Minha alma canta ao Senhor Ao Senhor, seu nome adorarei Bendito a todo o meu ser Ao Senhor, seu nome adorarei Tu és amor, sempre paciente Tu és fiel grande ao seu coração A bondade me leva a cantar Dez mil razões para te adorar Minha alma canta ao Senhor Ao Senhor, seu nome adorarei Bendito a todo o meu ser Ao Senhor, seu nome adorarei Enquanto enfim se final do dia E o meu tempo aquece a acabar Ainda se minha alma se virar cantando Por toda a eternidade Por toda a eternidade eu vou cantar Minha alma canta ao Senhor Ao Senhor, seu nome adorarei Bendito a todo o meu ser Ao Senhor, Seu nome adorarei Minha alma canta ao Senhor Ao Senhor, Seu nome adorarei Bendita tudo eu sei ao Senhor Seu nome adorarei Seu nome adorarei Amém!